Amanhece Um pouco, um pouco de alegria A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração Coração que bate quatro por quatro Sem lógica e sem, e sem nenhuma razão Um bom dia, sol Um bom dia, dia Olha a fonte, olha os montes, horizontes, olha a luz que chove, alegria A lua se oferece ao dia E eu, eu guardo cada pedacinho de mim pra mim mesmo É rindo, louco, louco, mas louco, louco de euforia Ah, bom dia, sol Eu e o coração Companheiros de absurdos no noturno, no soturno No entanto, entretanto Ai, portanto Bom dia, sol Bom dia, sol Bom dia, sol Amanheça 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 de alegria, a frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração, coração que bate quatro por quatro, sem lógica, sem lógica e sem nenhuma razão, bom dia sol, bom dia, bom dia, eu e o coração, companheiros de absurdos, no noturno, no soturno, no entanto, entretanto, meu Deus e portanto, bom dia sol, bom dia sol, bom dia sol.